Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Pedindo pra eu cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi fora Me deixando na solitão Aqui sozinho eu estou Eu canto esquecer quem não me deu amor Aqui sozinho eu estou Eu canto esquecer quem não me deu amor Eu vou beber para esquecer Aquela ingranta É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Eu bem, eu espero E você não vem Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Pedindo pra eu cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi fora Vou fazer serenata Eu vou beber para esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Eu bem, eu espero E você não vem Eu vou beber para esquecer Aquela ingrata É noite de lua É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Eu bem, eu espero E você não vem Sebastião Marcos Ao vivo Fazendo o melhor do brega Arrochado pra você Valeu